Agora, para ficar justo para todo mundo, vamos fazer o seguinte, eu quero perguntar Para o senhor, o que é que o Brasil precisa hoje? Saúde, emprego e educação Para o senhor, o que o Brasil precisa hoje? O Brasil precisa de Wesley Safadão Não saem de Camarote, ele vai ter no gelas Não saem de Camarote, ele vai ter no gelo